Tu que tens, oh soldadinho, que andaste tão triste na guerra Oh, te morreu pai, oh mãe, oh gente da tua terra Oh, te morreu pai, oh mãe, oh gente da tua terra Nem me morreu pai, nem mãe, nem gente da minha terra Foi por uma conversada que eu deixei e vim para a guerra Foi por uma conversada que eu deixei e vim para a guerra Nove dias de licença, soldadinho vai à terra Oh, cabo de nove dias, soldadinho volta à guerra Oh, cabo de nove dias, soldadinho volta à guerra Chegou ao meio do caminho, o cavalo se espantou Logo ele de repente, o demônio lhe perceu Logo ele de repente, o diabo lhe perceu Tu é re de meu cavalo, tu é cabo de redar Que aqui em pé de francisquinha, nós iremos descansar Que aqui em pé de francisquinha, nós iremos descansar Se tu, ela é minha amada, dá-me um beijinho daí E eu os boquê com que te beijabe, já o é de terra enchi Se tu, ela é minha amada, dá-me um beijinho aí Os braços com que te beijabe, já os não tenho em mim E os braços com que te beijabe, já os não tenho em mim Se tu, ela é minha amada, dá-me um beijinho aí Para quando chamares por ela, para te não lembrares de mim Para quando chamares por ela, para te não lembrares de mim De três filhinhas que temos, eram de mim e de ti Quando fores para a missa, leva-as na frente de ti Para que se não percam por homens, como o meu perdi por ti E aí E aí E aí Obrigado.